E atenção microempreendedores, assim como acontece com a declaração do imposto de renda da pessoa física, também tem prazo para entregar, para entrega na Receita Federal. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana Cristina, assim como acontece com a declaração do imposto de renda, os microempreendedores também têm que prestar contas e o prazo final é dia 31 de maio. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o consultor técnico do SEBRAE, Márcio Orrache. O que acontece com o MEI que não fizer a declaração? Bom, aquele que não fizer a declaração ele vai ficar sujeito à multa, né? Para entrega posterior e pode ter o serviço suspenso, tá? Como é que o MEI faz essa declaração e qual é o canal que ele tem que prestar contas com a Receita Federal? Ele pode entrar através do portal do MEI, né? No gov.br e informar lá o valor que ele faturou. Ou se não, ele pode vir também ao SEBRAE, que nós realizamos essa declaração de forma gratuita pra ele. Agora, Márcio, a procura pra fazer essa declaração, como é que tá essa situação aqui em Três Lagoas? Ainda tá um pouco baixa, viu? O pessoal espera, como bons brasileiros, eles esperam chegar ao final do prazo pra fazer. Mas a gente recomenda que eles já corram atrás, porque chega, quanto mais perto do limite chega, mais o sistema fica congestionado e aí ele fica sujeito a não conseguir entregar dentro do prazo. É justamente isso que eu ia perguntar. Assim como acontece com a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, o MEI também tem que enfrentar esse sistema mais lento. E no caso do MEI que não fizer essa declaração, você falou dessa situação que ele pode perder. Existe um teto, um limite de valores que ele precisa declarar? Exato. O MEI, ele já tem um limite de R$ 81 mil que ele pode faturar no ano. Agora, quem se formalizou em 2023, aí esse limite é menor. Ele é proporcional ao número de meses que ele esteve formalizado durante o ano de 2023. Márcio, pra gente finalizar, gostaria que você ressaltasse, explicasse pra quem é MEI, a importância e o dever de prestar contas com o Leão. Bom, a importância inicial é realmente a multa, né? A questão da multa que ele tem se entregue depois. E se, por exemplo, ele fica durante um, dois anos sem entregar, aí a receita, ela bloqueia o MEI, né? Então, ele tem que, causa todo um transtorno pra ele correr atrás depois pra regularizar isso aí. Assim como acontece com a pessoa física, ele também pode contar com a ajuda de um contador? Sim, mas no caso do MEI, o Sebrae mesmo dá esse apoio de forma gratuita. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, Thaís, se você é microempreendedor, procure o Sebrae, tire as suas dúvidas e não deixe, né? Para a última hora, pra fazer a sua declaração, porque você pode ter problemas com o Leão. Volto aos estúdios. Tchau.